A CRIANÇA DE LISBOA Até ao próximo fim de semana, as crianças de Lisboa são convidadas a aprender a conduzir numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação MAFRE. A caravana de segurança rodoviária instalada junto à GAR do Oriente vai receber cerca de 800 crianças que terão aqui o seu primeiro contacto com as regras do Código da Estrada. Depois de uma aula teórica, passam finalmente para o volante, sempre vigiadas de perto por monitores e agentes da Polícia Municipal. Para a organização, estas ações são fundamentais para a formação das crianças, que no final recebem com entusiasmo um diploma de condutor seguro. O piloto de automóveis Pedro Couseiro, que há mais de 15 anos representa a cidade de Lisboa, acompanhou no local os jovens pilotos, sublinhando a importância que estes momentos têm para a formação dos futuros condutores. É importante as crianças e os jovens que aqui vão estar tirarem daqui um momento que se recordem. Por isso, com certeza, que se divirtam e que tirem boas recordações. Mas que também levem, por pouco que seja alguma informação. Porque é normal que as crianças com esta idade ainda não possam captar tudo. Mas eu recordo-me, quando tinha a idade deles e em algumas escolas de trânsito onde estive, pequenas mensagens que ainda hoje ficaram e que ainda hoje as implemento quando vou no dia a dia, ou como condutor ou como peão. Por isso é muito importante. Acho que este tipo de ações é essencialmente importante para deixar uma pequena que seja marca nas crianças no futuro.